Qual a relação entre a vitamina D e a síndrome do túnel do carpo? Meu nome é Renan Liu de Takemura, sou ortopedista, especialista em mão e nesse vídeo eu vou explicar o que os estudos mais recentes mostram. Mas antes, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve lá e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Tá ok? Por décadas, o papel da vitamina D era considerada limitada a formação dos ossos e controle dos níveis de cálcio e fosfato no organismo. Porém, estudos mais recentes foram mostrando que a vitamina D participa de diversas funções e a sua falta pode causar problemas em vários sistemas do nosso corpo, como sistema imune, neurológico, muscular e ainda pode alterar a nossa resposta inflamatória. Nós consideramos deficiência de vitamina D quando o nível no sangue é menor do que 20 ng por ml. A falta de vitamina D é a deficiência vitamínica mais comum se considerarmos todas as deficiências. E respondendo a pergunta do início do vídeo, vários estudos recentes mostram que existe uma frequência maior de pessoas com deficiência de vitamina D nas pessoas que sofrem da síndrome do túnel do carpo se comparado com as pessoas que não sofrem da doença. Ou seja, existe uma associação entre a deficiência de vitamina D e a síndrome do túnel do carpo. Só não é possível estabelecer que é a falta de vitamina D que está causando a doença. Existe uma outra discussão acerca dessa relação. Nós não sabemos se a deficiência de vitamina D pode estar associada a sintomas mais graves em quem tem a doença. Existem trabalhos que chegaram a conclusões opostas. E quando isso acontece, nós temos que estudar mais o tema e, portanto, fazer mais pesquisa. E para você que tem a síndrome do túnel do carpo, você deve repor ou não vitamina D se estiver com deficiência? Não há estudo que mostre algum efeito dessa reposição em quem tem a síndrome do túnel do carpo. Mas é possível fazer um paralelo com a reposição de vitamina D em outras doenças do sistema músculo esquelético e também para quem tem neuropatia diabética. Estudos mostram que a reposição de vitamina D nessas pessoas pode reduzir os sintomas. Enquanto os estudos sobre síndrome do túnel do carpo e deficiência de vitamina D não chegam a uma conclusão concreta, a decisão de tomar ou não vitamina D fica sob a responsabilidade do médico que vai te tratar. É importante orientar para que você não tome por conta própria vitamina D. A reposição feita de forma errada e exagerada pode causar efeitos colaterais, como a deposição de cálcio nos nossos órgãos, lesões no coração, nos vasos sanguíneos e nos rins. Galera, essas foram minhas explicações. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum comentário ou dúvida, pode colocar lá embaixo que eu respondo. Valeu? Um abraço!